E bicho, a Sarah é desse tamanhinho, né? Pequenininha. Claro que a expressão dela tá falando as coisas ali, eu não vou entrar nesse... Café, que diabete é isso aqui? Café. Pra mim, isso aqui? É. Tu tá ficando doido. Antes que falou que tu tava querendo um café. Peraí, aqui, ó. Não é pro Max, não. Max não quer, não. Max não é pro café, não. Ah, tá, vou beber. Vou beber, sim. Café, não? É? Deixa eu ver o que é que é isso aqui. Só um minuto, pessoal. Eu não sei, mas... É café espumado, velho. É aquele café torrado, velho. Ah, tá, gostei. Vou tomar. Porra, tu não confia na gente? Não, eu não confio nele. É que fica... Eu não confio nele. Fica assim, mano. Não, brincadeira. Eu confio em você. Eu confio em você. Olha aqui como é que fica. É. O teu tá saindo fumaça. Por que o meu não tá... É, espero mesmo. Valeu, boy. Valeu. Vai, vai, vai. Vai comentar. Olha só.